Olá, aqui é a Surya, bom dia! A gente acabou de sair do mercado, são o que, umas 10 da manhã? Tô sem relógio. Eu também tô sem. E eu acho que hoje a gente já tá um pouquinho mais acostumado com o vento frio. Eu acho que tá ventando um pouco menos também. A gente só saiu com uma blusa assim, ó, e o casaco, porque todo lugar que a gente entra é quentinho, então... Acho que dá pra sair com um casaco só. A gente acabou de passar por um casal, e aí ninguém fala nada, tipo, eles passam, sério, oins, assim. E quando a gente tava saindo de casa, tinha um cara na calçada, tomando sol, assim, e lembra, né? O gatinho dele, é. É, e daí o Paulo, good morning, não sei o quê. Aí o cara só olhou a vizinha. Eles não dão bom dia, mas assim, a gente tá meio acostumado, porque lá em Curitiba o pessoal é meio assim também. Hoje a gente foi comprar coisas pra tomar café da manhã, porque não dá pra ficar saindo pra comer todo dia, né? E tudo deu 448 coroas e 49 centavos, que daria uns 44 euros e tal. Aí a gente comprou pão fatiado, granola... Eu queria aveia normal, mas eu não achei, então peguei granola. Eu gostei disso aqui, ó, que é blueberry e framboesa, que pelo menos lá em Curitiba a gente não acha fácil, assim, e é bem caro. Aqui tava um preço ok, assim, acho que umas 32 coroas. Vou comer com iogurte. E aí, falando em iogurte, eu achei esse aqui. É um iogurte turco, não sei se é bom, tava bem baratinho também. Compramos filtro de café, só que a gente não achou aquele... O coador em si, sabe? Pra você apoiar o filtro. Não encontramos, então acho que a gente vai fazer o café direto nessas canecas aqui. Vamos tentar. Gostei desse aqui porque é a granel, você pega lá. Tava 169 coroas o quilo. Esse aqui deu 19 coroas. É um mix de castanhas. Café, parece bom. Uma coisa que eu percebi aqui, pelo menos nesse mercado, é que tem bastante café, assim, 100% arábica, orgânico e coisas assim. Que lá no Brasil seriam esses cafés mais gourmês, assim, um pouco mais caros que a gente acha no mercado, né? Aqui parece que a grande maioria é assim mesmo. Aqui está o meu bolzinho de frutas. Tem uva, banana, franguesa e blueberry, com granola e o mix de castanhas ali que eu peguei. Nosso cafezinho. Bom cafezinho. Bom? Bom. O Paulo falou que a maionese é meio estranha, né? Não. A textura dela estava meio estranha. Não parece real, não sabe? Eu ia colocar iogurte aqui. Mas, gente, o iogurte é totalmente líquido. Eu achei que era mais cremoso, sabe? Mas é totalmente líquido e muito azedo. Parece leite estragado, assim. Achei horrível. Não vai dar. Hoje à tarde a gente vai sair com uns amigos brasileiros que a gente conheceu lá na Embaixada Sueca, no Brasil. Quando a gente foi apresentar nossos passaportes, enfim. Fazer toda a liberação pra que a gente pudesse vir pra Suécia. A gente encontrou eles. Eles são de Curitiba também. E aí trocamos número, enfim. Fizemos amizade. E aí hoje a gente vai se encontrar. Tô a primeira vez aqui na Suécia. E a gente vai pra um museu. Que eu não lembro o nome agora. Mas é um museu que tem aquelas réplicas de esqueletos de dinossauros em tamanho real, enfim. Clica aí. Vou começar a gravar. Eu dei uma leve organizadinha aqui. Só uma ajeitada e tal. Continua uma bagunça, mas... Só pra ficar menos pior. Nossos amigos mandaram um vídeo zoando a gente, ó. E aí galera, tudo bem? Fazendo um vlog aqui. Mostrar como é que tá a nossa vida aqui no país da humildade. Como tá trabalhando aqui, ó. Fazendo um café da manhã. Tem um frinzinho vindo. Talvez eles estejam nesse aí. Tchau. A gente ficou surpreso que na verdade não tem que pagar nada pra entrar. Mas é tudo uns fósseis isso aqui? Não sei se necessariamente é. Eu acho que alguns podem ser. Esse aqui parece que é. Meu Deus, me lembrou... Deve ser esse tamanho mesmo. Me lembrou o Aragog lá do Harry Potter. Verdade. Tchau. Wow. Olá. A gente está procurando um lugar para comer agora. A gente passou por um café ali, mas era um pouco caro, então a gente está procurando outro. Uma coisa que a gente percebeu é que a gente sempre pede coca, eles nunca tem coca e dão pepsi. Hummm, a gente ouviu falar que esse prato é bem tradicional aqui. Um sanduíche de camarão. A Natália também pegou. E é enorme. Bem maior do que eu pensava. É bem grande mesmo? Enorme. Costela com batata e uma maionese, alguma coisa assim. E o do Martin é igual ou não? É igual. Uau. Hey! Agora eu estou acostumando a falar hey. Todo lugar que você vai, eles falam esse oi para você. Bom, a gente está chegando em casa. Foi um ótimo dia. A gente passou a tarde toda com o Martin e com a Natália. Foi bem legal. Foi. Eles apresentaram alguns lugares para a gente que a gente ainda não conhecia. E nossas pernas estão bem cansadas. Estão dando muito mais do que eu andava lá em Curitiba. E eu vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vou finalizar com uma frase em sueco que eu estou praticando. Que significa muito obrigada. Tchau, minha cat. Olá! Eu achei que seria legal continuar um pouquinho esse vídeo aqui. E responder agora algumas perguntas que as pessoas têm feito sobre Suécia. Sobre alguns costumes daqui. E claro, agora fazem duas semanas. Eu estou gravando esse vídeo no futuro. Fazem quase duas semanas que a gente está aqui na Suécia. Então essas são as nossas primeiras impressões. É o que a gente sabe até o momento. E claro, mais para frente eu vou fazer outros vídeos atualizando essas informações. Mas algumas delas não vão mudar. São perguntas bem objetivas. Começando com essa aqui. As pessoas falam inglês na Suécia? Sim, elas falam inglês. Falam inglês muito bem. Praticamente todo mundo fala. As pessoas mais velhas você percebe que... Os mais idosos eles já não falam muito. Não gostam ou não tentam falar. Não sei se não sabem falar. A gente já esbarrou com uma senhora numa loja. E ela ficava falando em sueco. E a gente falava. Não, desculpa. A gente ainda não fala em sueco. E ela continuava falando em sueco. E uma hora ela meio que deu de ombros assim para a gente. E foi embora. Meio que se incomodou. Tipo, ah, não estão me entendendo. Foi embora. Então a gente já teve algumas experiências assim. Só que antes de vir para cá. Eu tinha uma ideia de que todo mundo falava sueco espontaneamente na rua. Que a gente ia passar pelas pessoas e elas estariam falando inglês. E não. Elas falam em sueco o tempo todo. As placas são em sueco. É... Ônibus. Estações de ônibus. É... Coisas no mercado. Embalagens. Produtos. É tudo em sueco. E eles falam bem em inglês. Quando você mostra que você não sabe falar sueco. Aí eles viram uma chavinha assim e falam. Ah, tá. Então tá. E começam a falar em inglês. É... Obviamente eles preferem falar sueco. É a primeira língua deles. Mas eles falam muito bem em inglês aqui. Falam super bem. Dá para entender tudo que eles falam. Quanto vale uma coroa sueca? Nesse momento aqui ó. Hoje. Em maio de 2023. Uma coroa sueca tá valendo 47 centavos de real. É... É o que tá valendo no momento. É quase um para um assim. Tem umas variações de vez em quando. Me perguntaram também se a gente achou coador. A gente achou coador. De café. E... Não achamos no mercado. Isso é uma coisa interessante. A gente percebeu aqui. Pelo menos nos mercados que a gente foi até agora. A gente já foi em três diferentes. A gente percebeu que não tem muitas coisas para casa dentro do mercado. Sabe? Não tem uma sessão assim com... Ah... Potinhos para casa. Pano de prato. Alguma coisinha diferente para cozinha. Não. Você encontra os produtos mesmo. Comida, alimentação. E dificilmente você vai encontrar outros itens. Então a gente encontrou numa loja que tinha um pouco de tudo. Desde lâmpadas, eletrônicos, até potes e... E aí o coador, garrafa térmica, enfim. É... Então a gente encontra mais nessas lojas mais voltadas a coisas para casa mesmo. No mercado é mais difícil achar. Me perguntaram também se tem inflação aqui. E no momento tem. Eu não sei dizer exatamente quanto, quanto porcento. Mas tem. Os suecos falaram isso para a gente. Colegas de trabalho do meu marido comentaram com ele. Que hoje as coisinhas... As coisinhas... Estão um pouquinho mais caras. Mas assim... Um pouco mais. Não muito. Não é uma inflação muito grande. Muito expressiva. Bom, essas foram algumas das perguntas que me fizeram. Por enquanto. Se vocês tiverem mais perguntas deixem aqui embaixo. Ou mandem lá no meu Instagram. Que eu vou respondendo nos próximos vídeos. Tá bom? Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não gostou, deixa o não gostei também. E me deixa o porquê que você não gostou. É sempre bom saber. Muito obrigada por estar aqui. Tak sumika. E... Hej då!